Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Porque se você ver no vídeo, link que está aqui em cima, que está na descrição, você vai ver que eu não tenho aptidão nenhuma. Nada aqui, vou tentar empilhar. Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Isso é a casca da pedra, mas vale como pedra. Primeira tarefa, empilhar sete pedras, feito. Agora, segundo tarefa, eu vou pegar dez pedras e colocar no bolso e soltar pensando nos meus problemas. Isso também tem vídeo, tem link na descrição e em cima. Estou dois anos atrás. Hora de parar, começou a chover, então eu vou proteger a minha mochila agora e aproveitar e fazer mais um dos três desafios. E no caso, eu vou fazer o desafio dos rituais, que também tem no canal, é usar essa faquinha Sikh, que é uma faca cega, lá de Amiritsa, do Templo de Ouro, que também tem vídeo no canal. E foi muito legal esse dia, porque a gente conheceu um pouco da cultura e da religião Sikh lá da Índia, não que a gente pratique, mas é muito legal para você conhecer outra cultura. E eu vou passar nos cinco elementos, água, fogo, terra, ar e éter, começando pela água, que tem uma água corrente e aí eu aproveito e já cumpro a mochila. Aqui é uma chama de fogo. E como mando ritual, a faca tem que estar no fogo agora. Eu vou fazer uma fumaça, que é mais segura. Eu acho que por conta da carta, me conectei muito mais com a natureza nessa vez. A conexão com os animais, com a natureza, com os árvores. É uma conexão que nós, como seres humanos, a gente como humanidade, a gente tem perdido. Bom dia! Bom dia! Eu vou invocar o vento. Como não tem vento, vai ser uma sogra mesmo. O sol saiu. Eu vou bater uma brisa leve e daqui do alto dessa capelinha, estendo uma capelinha, vou jogar os meus problemas. Gente, é só meia garrafa. Eu tô feliz porque eu me deu energia e aí a felicidade e a energia caminham juntos. Agora achar um albergue e descansar. Esqueci a cidade bonitinha. Olha só o alojamento. Vazio. Bom, já enriqueceu aqui em Pontes de Lima. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Semana que vem vamos ver o que o Leandro fez no dia de hoje. Dois linhos, um atrás do outro. Não quero nem ver. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Um monte de gente treinando um caiaque nesse frio. Legenda por Sônia Ruberti